Executiva da Câmara de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas depois da instalação oficial em janeiro. Na ação repressiva, o secretário de Segurança confirma os primeiros resultados do colegiado criado pelo governo do estado. Nas últimas três semanas nós desmantelamos várias bocas de crack principalmente na cidade de Teresina e agora vamos começar a organizar para avançar para o interior. Eu tenho certeza que na parte de repressão vamos dar um show. Aqueles traficantes de crack aqui no Piauí já estão começando a perceber que o negócio é sério. Na reunião de hoje, o governador Wilson Martins acertou a agenda para a Câmara de Combate às Drogas. A professora universitária Zita Vilar foi nomeada para a Secretaria Executiva, comissão definida. Tem uma secretária executiva que é uma pessoa experiente e acabou de se aposentar na Universidade Federal do Piauí e tem uma disponibilidade muito grande, tem uma história de vida como professor, como coordenador, como participante da gestão. da República da Universidade Federal e que vai se dedicar a isso. Vida sim, crack não. São palavras de ordem da campanha anti-drogas. O governador anunciou estratégias definidas para alcançar os primeiros resultados já no curto prazo. Você quer ser um voluntário de enfrentamento ao crack e outras drogas? Venha para cá. Ele vai ter uma carteirinha da Câmara, ele vai ter um movimento lá no seu bairro, na sua associação, como um amigo da Câmara. Ele vai ter lá uma placa grande. Aqui nós combatemos o crack e outras drogas. A questão é uma questão da sociedade. É só uma estrutura com o 0800, o telefone que vai ser para pessoas denunciarem, para pessoas se juntarem a esse projeto. E sobre a parte final da montagem da equipe, o governador Wilson Martins explicou a mudança que fez no Detran, descartou crise e confirmou as presenças do PTB e do PP na estrutura administrativa do governo. Indicamos interinamente uns quatro presidentes de órgãos. Foi assim com o IDEP, foi assim com o INTERP, foi assim com o DETRAN, foi assim com a GESPISA. E eles já sabiam todos que era interinamente e que não iam permanecer lá. E o Tiago Vasconcelos, que estava lá respondendo, já era diretor, continua diretor. Então não tem crise, não tem motivos. O motivo era esse. O PP indicou o Júlio Arco Verde para a presidência da GESPISA e o PTB indicou, analisou a guiar ex-deputado federal para presidente do IDEP. Absolutamente natural e dentro do que nós estávamos já preparados para isso. Então, Elivaldo, o governador explicando uma situação que... Foi didático, meio embaraçosa aí. O diretor...